E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Pedro, Pedro Lamp, juntar mais um vídeo aqui no canal, estou trazendo aqui vídeo de Brown Stars E gente, vamos abrir mais um baú aqui, um baú grande, né? Chegue o coach e o coach Nossa, muito importante, muito importante E abrir um baú pequeno também Gente, eu me aprimenei no Bu, ele está na classe 15, tá? Eu joguei bastante de Bu Eu sou muito bom nele, no combate solitário No roubo, tá? Eu quero também ver como é que é o caos cibernético Vamos lá, que eu quero mostrar pra vocês como é que é o caos de Bu Aí, tem muito baú Os caras não sabem nome, que isso? Colocaram interrogação, interrogação Mano, que isso? Colocaram interrogação Gente, mas também, cara É, tipo... É, tipo... Eu só vou mostrar a habilidade do Bu Olha só o dano que dá Não é grande? Ah, tem um ricochete Nossa, tá tendo melhor que uma friga Olha, dois ricochetes Ó, dois ricochetes Um é o primo Olha isso Eu consigo ter outro Tá, um é o primo, cara Mano, que que tá acontecendo? Como? Eu tô perdendo o Dibu Como assim? Perdi duas vezes, tá? Agora eu quero ver vocês As próximas partidas Eu vou vencer Dibu, tá? É por causa que eu não sei Eu não sei Olha isso Agora eu vou tentar Fazer o máximo possível pra eu conseguir E lá, peguei mais um aqui Agora vamos lá Tá, peguei Agora a minha tática É ficar no meio, tá? No meio Por causa que os blues Eles sempre gostam de ficar no meio Eu gosto, né? Isso aqui Eu vou pegar o outro aqui Lá E o cachoteiro Feio esse que eu vi aí Deixa eu ver o quanto eu tô vindo Isso aqui vai entrar? Não Mano, esse é o que não vai Mas é o que não vai atacar todo mundo E não vai matar Agora a gente vai acabar com ele Vamos lá Só tem uns dois É O Buda Eu vou pegar o outro Filha se escondeu ali Oh, tem outra Nita Anita Vai Anita Tem outra Nita, né? Nita O nome da menina, né? Que ela entrou com os... Não, por que eu fiz isso? Agora eu chamo a atenção Chamou Ah, não, cara Eu queria que as Nita se brigassem Mas elas vão começar a me atacar Então, por que eu não vou vir pra cá? Não, por um meio Com certeza elas vão vir Ixi, e agora? Ó, aqui também Deixa eu ficar bem Ah, vamos brigar Quem vai vencer? Vinícius ou o Nubi? Ixi, tô começando a chegar pra mim Aê, gente Vencemos o Jibu Olha só Conseguimos Vencemos o Jibu de novo, né? Caraca Agora eu ganhei um pouco do troféu É isso mesmo? Olha os próximos eventos O Dinamite O Dinamite O Dinamite O Dinamite O Dinamite É, muito mais 150 mil Eu vou deixar o Dinamite Tá 2, 3, 0, 1, 1 E o Dinamite E o Dinamite E agora? E agora? Ele dá Deixa eu ver 140 de Vindas O Dinamite Eu não jogo muito de coach Ele nem joga nem coelho Ele não joga nem coelho Ele não joga nem coelho Agora eu tô jogando Agora eu tô jogando Eu vou colocar tudo Vamos lá de novo Peraí, peraí Ai, a gente já foi A gente já foi Entra Vamos Tá BIAR Das Duas E Ganhamos De novo Antes G inferno É só mais uma de combate solidário Depois Eu prometo para vocês Que a gente pode ir no Piggy Tá bom, tá muito boa Essa partilha Vai ser muito boa Vai ser muito legal de jogar Porque cara Isso quer dizer muito Faz muito poder Peguei Agora Eita Alguém já pegou o meio Cara, ou o meio não tem Cara, o meio sempre tem Os caras já pegaram Tá Então vamos ver Calma aqui mesmo Que é mais seguro Não é mais seguro Só que tipo Como? Mas como? Que estranho, cara Eu não fiz nada Eu tô parado E eu vou tipo Meio que matar alguém Como assim? Pelo menos eu toquei, né? Pelo menos eu consegui Falou, né? Falou que eu consegui Cara Ixi, já descobriu Eu já tô Mas cara Três, dois, dois Vamos Isso não vai vir Ai, ai Descobriu Descobriu Não é mais bonita Que isso? Que isso? Às vezes não tem O que isso? Não tava lembrando dano É meio que hack Sei lá O que isso? Isso que eu não meio Ai Mano, esse jeito Vai começar a matar todo mundo O Nita 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 Eu fui lá Como coisa de menino Como que isso? Mas nós vencemos, né? Não vencemos nem pro menino Mas tipo Verdinho Vai acabar logo Logo E vai mostrar aqui Mostra? Os caras ainda não acabaram Que isso? Vamos ver como que Cadê o novo? Deixa lá Já Vencemos, né? Agora vamos pro roubo E o topique de arma Vamos pro roubo Vamos duas vezes de roubo, tá? O boom é bom no roubo Porque acho que ele dá muito dano, né? Vocês já viram que ele dá muito dano O problema é que tem outro boom E o Barney Eu acho que ele também é bom Porque acho que você pode tacar As garrafas, né? Uma coisa Mano Usabilidade do boom Eu vou pegar o pet do pop Eu usei pra poder escapar Só que eu morri Então eu gastei habilidade Cara, você tem que usar habilidade Na hora que você chegar no outro boom Mano Esse é o pet do pop Cara Você chegou? Eita dano Que isso? Eu falei? Dá muito dano, né, gente? Do Messi e Ponte Oi? Ae, cara Então nós derrotei o alfim Mano Esse dano A gente tá perdendo muito Que isso, cara? Mano Vamos perder Essa é porque os caras chegaram com tudo O que é isso? Mano A gente não deu dano Eu acho que a gente vai dar, né? Mano Que isso? É, os caras O bom Deixa eu Morre 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 Isso 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 Dano Ae, ele deu muito dano Só que não foi o pet doente Chegar Eu vou começar a dar muito dano Pra gente, cara Eu tenho que começar a defender Agora Ah, é Perdemos Eu sabia que a gente perdeu Cara Tem Ponte Ponte é o pior inimigo Do Né? Perdemos Um Ah, dez Já tem lançado Né? Sim É Ficou verdinho Acho que ia dizer que A gente venceu Vamos de novo No um Mas agora A gente vai vencer E depois a gente Vai no duas vezes No pique de ano, tá? Agora a gente Perdeu já O troféu Não quero perder o troféu Quero ganhar o troféu, tá? Ok Essa aqui vai ser Eu acho que a gente vai perder Eu também Não sei Mas, cara Temos que vencer Só esqueci Senão Não tem mais Poder Porque é isso Tá Desculpa Não Nossa O que é É Ó Só Só Rondão Dando Começa Só de começo Só de começo Só de começo Eu preciso Atacar os inimigos Para ganhar Ponto Isso Agora Caralhinho É free Não é nem Zeldano Mas agora A gente Descubri E a cidade Eu acho Isso Vão Aê Gente Vamos ver Um espaço Aê Mano Vai 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 Aê Gente Consegui me enxergar Muita vida E até Galvez Não enxeram nada E o nosso amigo Consegui me enxergar Consegui me defender Só que Só que Mano Eu Aqui Não vou Deixar Tu Vai Morrer Ixi Cara Você ganhou muita Vida Agora Ele Não dá Isso Temos Muito Dano E é menos Mais espaço Eu acho Que eu tenho que Defender Mano Eu quero dar dano Aqui na base dele Isso 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 Caio Não dá Muita dano Aê Aê Isso aqui Eu tenho que dar Eu tenho que dar Eu tenho que dar Não Vou fazer Vamos perder Eu não acredito Podemos Tá Já Sai 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 Cara Prendemos Muitas vezes Prendemos Duas vezes Prendemos Dez troféus Não quero Prendemos Cara Agora Eu quero vencer Duas vezes Agora Tô muito bravo Quero vencer Duas vezes Duas vezes No roubo Tá Eu vou vencer Duas vezes Cara Eu vou Eu vou Ah Esse Esse é o primeiro É igual a minha Esse é pequeno Não Não Mano Já Vou começar A tirar Dano Não Não Mano Tiraram Tá Cara Agora Eu vou Pra frente Sai O brilho Da minha Frente Aí 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 Você Não dá Muito Dano A partir De casa Sim Tá bom Sai De perto Dos meus Amigos Dois Ainda Tem Que Tem 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 Que Que Puxo Se Puxo Que Tem Alguma Coisa Corrê 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 Tá Certo Dano Ixi Não Tiraram A vida É Chamamos Bastante De vida Ixi Alguém Deu Um Pulão Tá Sai Daqui Coat Que Coat Caramba É Puxo Nosso Amigo Ali Isso Se Deu Pulo Isso Isso Eu Vou Te Ajudar Aê Eu Ajudar A Ajudar A Mas Vencemos Eu Falei Que Eu Queria Vence De Doze Então Vamos Vencemos Mais Isso Mano Vai Ser Vencemos Tem Dois Bus Eu Acho Tomara Que Eles Não Saibam Da B Não Cadê O Outro Cara É Vamos Perder Isso Não Deixa Mostra Esse Dano Foi Incrivelmente Cara Vamos Perder Eu Falei Isso Porque Eu Tirei Muita Vida 35 Tudo Não Viu Viu Para Frente E Começou Para Caio Aí Ele Só Para Começar Para Para Começar Isso Também Está tá tudo acordado isso cara vamos perder já tô falando alguém tá dando bastante dano ligado aí é o primo eu vou chegar mas deu bastante dano mas eles vão chegar me matar mano um processo de vida se eles chegarem e darem um de dano morreu eu sabia eu tava muito lá de fora com certeza eles fizeram vamos fazer só mais uma vez gente quase que eu quero pois ó tá king dark se tiver é o frio vai ser difícil né ó como tão dando dano que isso é é é é agora vamos ativar o modo do o 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 espero que vocês tenham gostado do vídeo não esqueça de deixar seu like se você ainda não esqueça de se inscrever no canal eu sei que gente a gente perdeu 7 vezes 1 2 3 4 5 6 7 7 vezes perdemos só que vamos ver vamos contando quantas vezes a gente venceu né 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 é 9 peraí 10 11 6 é é fizemos 9 e perdemos 9 tá bom então até o próximo vídeo é não se esqueça de deixar seu gostei se você ainda não é inscrito se inscreve no canal é não é compartilhe esse vídeo para todo mundo tá e é esse ano seria bom né que eu já falei no ano novo se você ainda não viu esse vídeo assista é muito legal então até o próximo vídeo pedula do canal aqui e falou